Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, os relógios marcam agora meia-noite deste dia 26, sábado Eu gostaria de louvar a Deus pela vida de cada um que recebeu o forte chamado de Deus para que você estivesse conosco nesta oração Nós já estamos nos primeiros minutos deste dia 26 de outubro e eu gostaria de convidar você para nós orarmos Apresente a Deus as suas necessidades, a sua enfermidade, os seus problemas, Ele é a saída, Ele é a cura, Ele é a paz para as nossas vidas Vamos orar, vamos falar com Deus Ó Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça Neste momento Pai, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados Perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas palavras Perdão Senhor por tudo que nós temos praticado Perdão Senhor pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos Perdão Senhor pela maneira que levamos a nossa vida Algumas vezes nós acabamos te entristecendo Outras vezes acabamos te aborrecendo, meu Pai Mas nós queremos te pedir neste momento Perdoai os nossos pecados Perdoai as nossas fraquezas Perdoai as nossas palavras Sustenta a nossa casa, a nossa família O nosso lar Sustenta a nossa fé Senhor Pois sem fé é impossível agradar a Deus A tua palavra diz que todos aqueles que se aproximam do Senhor tem que crer Que o Senhor é galardoador daquele que o busca Aumenta a nossa fé Pois sem fé é impossível agradar a Ti Aumenta a nossa fé Senhor Aumenta a nossa fé meu Deus Senhor, aquele homem Ele disse basta uma palavra O meu criado sarará Aquilo foi o suficiente para o Senhor enviar a Tua palavra E curar o Seu criado Quantas vezes meu Pai Nós não sabemos como agir Nós não sabemos como proceder E a nossa procedência se torna uma procedência irrelevante Porque Senhor, a nossa fé ela é tão pequena Não por ser pequena Mas é recheada de incredulidade Mas nós não queremos viver desse jeito Nós queremos no nome de Jesus Cristo Sermos abençoados Queremos ser abençoados meu Pai Queremos ser bênção na nossa família Benção em nossas casas Benção em nossos lares Nós queremos ser bênção por onde nós passarmos Meu Deus, sustenta a nossa vida espiritual Sustenta a nossa família Sustenta, meu Deus, a nossa casa Senhor, a nossa família precisa de libertação Os nossos familiares precisam de cura divina A nossa família precisa de ser restaurada Senhor, e nós queremos um altar Dentro de nossas casas Pois está escrito que as misericórdias do Senhor São a causa de nós não sermos consumidos Porque Senhor, as Suas misericórdias não tem fim Nos ensina, meu Pai, a viver para a Sua glória Nos ensina, Senhor, a viver para que o Teu nome seja glorificado Nos ensina, meu Pai, a cumprir o propósito da salvação Pois está escrito na Tua Palavra, meu Pai Que o reino de Deus é tomada força Nos dê força para lutar pelo reino espiritual Ajuda-nos, ó Pai, a fazer a obra como Paulo fez E Paulo disse, eu combati um bom combate Eu acabei a carreira e guardei a fé Senhor, nós queremos prosseguir na Tua presença Nós queremos prosseguir em santidade Em obediência, em temor Nós queremos seguir, meu Pai Firmes nos Teus caminhos Que o Senhor toque a nossa vida espiritualmente Que o Senhor nos dê, meu Pai Uma vida, Senhor, cheia do Teu Espírito Cheia da Tua presença Cheia da Tua graça Arranca de nós, Pai, o orgulho espiritual Que muitas das vezes Nós lutamos por tantas coisas, meu Pai Mas esquecemos de lutar pelo reino espiritual Que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas Que o Senhor venha trabalhar em nossas casas Que o Senhor venha trabalhar em nossas famílias Tira, meu Pai, este impedimento da nossa família Tira, Senhor, este impedimento na nossa casa Tira os impedimentos no nosso lar, meu Pai Nós queremos ser abençoados Queremos viver para a Sua glória Para o Seu louvor Queremos viver para que o Teu nome seja engrandecido Segura em nossas mãos, Mestre amado Segura em nossas mãos, Mestre querido E dê-nos uma vida completamente cheia do Teu Espírito A Tua palavra diz em todo o tempo Sejam alvas vossas vestes E nunca falte o óleo sobre a Tua cabeça Não deixa faltar um são sobre a Tua cabeça Não deixa faltar poder sobre a Tua cabeça Sua glória Capacitando-nos e levantando-nos com grande autoridade Assim como o Senhor levantou o Esté Para que ela fosse livramento para aquele povo Meu Deus, eu creio neste momento Que o Senhor tem bênçãos extraordinárias para nós O Senhor tem bênçãos grandiosas para nós O Senhor tem bênçãos tremendas para nós, meu Pai Vem nos ajudar, Senhor Vem nos ajudar, Senhor Vem nos ajudar, meu Pai Pois nós confiamos na Tua ajuda Nós confiamos no Teu favor Nós confiamos, meu Pai, na Tua misericórdia Que o Senhor segure nas mãos deste ouvinte Que o Senhor segure nas mãos desta irmã Que o Senhor segure nas mãos deste jovem Desta moça, deste rapaz Que o Senhor faça uma obra gigantesca nesta família, meu Pai Pois o Senhor pode todas as coisas O Senhor não está limitado a pessoas O Senhor não está limitado em situações Mas o Senhor está acima de tudo e acima de todos O Senhor é soberano em justiça e em juízo O Senhor é soberano em todos os Teus atros, meu Pai Venha abençoar esta família Venha abençoar, meu Pai, essa mulher Venha abençoar, Senhor, este homem Venha abençoar, meu Pai, esta pessoa Aumenta a fé deste jovem Aumenta a fé desta moça, deste rapaz Aumenta a fé deste Pai que está desfalecendo Aumenta a fé deste que está querendo parar Desistir, desanimar Aumenta a fé deste, meu Pai Que está pensando em olhar para trás Sustenta todos na Tua presença Sustenta todos com a Tua graça, meu Pai Fazendo uma obra maravilhosa Que o Senhor hoje tira esta pessoa, meu Pai Desse calabouço Que o Senhor tira hoje esta pessoa Desse deserto espiritual Esta pessoa que não consegue orar mais Dejoar mais, se consagrar mais Esta pessoa, meu Pai, que está tendo Muitas dificuldades até para Caminhar na igreja Esta pessoa, meu Pai Que está tendo dificuldade de Perseverar em santidade Que está tendo dificuldade de Perseverar em oração Que está tendo dificuldade de Perseverar no jejum, Senhor Ajude a todos Segura nas mãos de todos Que o Senhor trabalhe De forma poderosa Pai, a minha oração neste momento É que o Senhor cure esta mulher Essa pessoa, meu Pai Que tem problemas de saúde Essas pessoas que tem problema Psicológico, espiritual, emocional Essa pessoa, meu Pai Que tem poder, meu Pai Mas não sabe como usar o poder do Senhor Ensina essa pessoa, meu Pai Usar a fé para tomar posse Dos seus milagres O Senhor é poderoso Para expulsar os demônios O Senhor é poderoso Para fazer cair Satanás O Senhor é poderoso Para fazer cair a destruição Meu Deus Guerreia a favor dos teus filhos Abençoe a todos Meu Pai Que pedem do Senhor O livramento Que pedem do Senhor Saúde Que pedem do Senhor Força Senhor Ajuda nós Perseverarmos Na oração Ajuda nós Orarmos mais Se consagrar mais Ajuda nós Sermos mais Fieis ao Senhor Meu Pai Em toda a nossa Maneira de andar Ser fiel no falar Ser fiel no agir Ser fiel no pensar Senhor ensina Nós sermos fiéis O Senhor Não nos chamou Para o pecado Mas o Senhor Nos chamou Para a santificação O Senhor O Senhor nos chamou Para sermos canal De bênção O Senhor nos chamou Para sermos canal De vitória O Senhor nos chamou Para sermos canal De paz Senhor Esteja ao nosso lado Guarda Nossa vida Guarda Nossa casa Guarda Nossa saúde Guarda Nossa mente Guarda Nossa alma Guarda Nosso coração Senhor Guarda Nossa vida Espiritual Guarda Nossa vida Sentimental Vem nos abençoar Senhor Vem segurar Senhor Poderosamente Em nossas mãos Que o Senhor Nos capacite Com o Teu poder Que o Senhor Nos capacite Meu Pai Com a Tua graça Queremos mais Do Teu Espírito Queremos mais Da Tua virtude Queremos mais Do Teu renovo Queremos mais Da Sua autoridade Queremos mais Da Tua unção Meu Pai Que a nossa vida Seja marcada Pelo poder Do Senhor Que a nossa vida Seja marcada Pela unção Do Senhor Que a nossa vida Seja marcada Pela autoridade Do Senhor Faz uma obra Grande Nesta casa E confirma Senhor A Tua benção O Teu milagre Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Abençoe-nos Prospere-nos Guarde-nos E derrame Sobre nós A unção Do Teu Espírito Que o Senhor Cure ele Que o Senhor Abençoe a vida Que Deus Que Deus Que Deus abençoe A sua família Que Deus abençoe Sua casa Que Deus abençoe O seu lar Poderosamente Foi um prazer Estar com todos Vocês É sempre uma honra Que Deus siga Abençoando a sua família Prosperando a sua família Te fazendo um verdadeiro vencedor E que Deus abençoe Todos vocês Em nome de Jesus Deus abençoe